E você é uma mulher que fala sempre a verdade? Procuro falar a verdade. Mas sempre a verdade não é impossível. É mais difícil, né? Pode causar danos. A verdade às vezes dói. Dói. E esse é o quadro Hector Bolígrafo. Caramba, agora eu fiquei nervosa. Não, não precisa. Não é isso, o quadro. Seu boa noite, Hector Bolígrafo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, né? Você já pegou um famoso que a gente nem sonha? Sim. Fala a verdade. Marco Palmeira. Eu peguei Marco Palmeira, pô. Ah, é o meu sonho. Eu namorei o Marquinhos. Ah, me conta como é. Não, eu não sou da fofoca, mas me conta como é que é. Maravilhoso. Ah, o Marquinhos, né? Demais, né? Ele me trata como um brother. Ele fala, velho. É, aqui. Não, mas ele me trata como um brother geral. Ele me tratava como um brother também. Um brother que ele comia, né? Você já criou uma inimizade com alguém na Globo? Não lembro. Não lembra mesmo, Hector? Foi impreciso. Ela sabe, sim. Ah, pegamos aqui no pulo do gato aqui. No pulo do gato. Pegamos essa gostosa. Maybe, talvez. Mas eu não lembro, isso é verdade. Eu não lembro de que pessoa. Ok. Mas é provável que tenha acontecido. Fala a verdade, Hector. Agora ela falou a verdade. Você, de fato, a gente está brincando aqui e eu sei diferenciar uma brincadeira de uma verdade, que eu não sou uma pessoa que vai usar um bolígrafo para saber se você ficaria comigo? Sim. Ficaria tranquila. Que isso? Que isso? Que isso, galera? Que isso, galera? Que isso, meu irmão? Que isso, cara? Que isso? Estou passando até mal. Que isso? Cadê a foto do Rafa? Vou lembrar, voltou para dar minha família. Espera aí, um minutinho. Mas você falou isso por educação? Não. Ela falou a verdade. Falou a verdade mesmo? Falou. A máquina falou? Falou. A máquina mostrou a gente junto? Mostrou todas as cenas? E vão as cenas. Nunca fui assim de mulher nenhuma, tá? Nem eu. Primeira vez. Não posso, entendeu? Estou trabalhando e... Já pegou algum... Alguém, assim, da idade do meu marido, por exemplo? Que é uma trinta? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Mas ficaria como o meu marido? Não. Ah, Rectora, eu não quero saber. Eu prefiro... Ela falou a verdade. Graças a Deus, é ti, senhor. É ti o que é. Eu não ficaria porque ele é seu marido. Mas se não ficaria... É por respeito a você. Mas... Porque ele é seu marido. Tá. Mas assim, se a gente terminar, depois você ficaria com ele? Não, não seria impossível. Ah, não. Se você deixasse... Você tem um bom marido. É isso que eu estou falando. Mas aí, se eu terminar com ele, ele vai parecer com você, eu vou ficar muito na merda. Vai ser muito difícil pra mim. Você queria que eu falasse, nossa, jamais ficaria com essa pessoa, essa pessoa não... Não, porque graças a Deus ele é um bom marido. Tá, você já... Você já... Eu não quero saber não, tá, Rectora? Isso aí não quero saber não. Você já furou o olho de uma amiga? Não. Eita... Tem controvérsias aí. Onde eu fui me meter, meu Deus? Onde que eu fui amarrar meu bode? Viada do senhor, hein? E você se arrepende de algum trabalho que você fez? Sim. Sim e não. Mas sim e não é difícil pra ele, eu acho. Pois é. Sim e não. Deu verdade e mentira. Eu tento não me arrepender de nada que eu faço, entendeu? É, tô. Tem como filosofia, mas às vezes, às vezes, isso é uma coisa racional, assim. Eu já me arrependi. Eu não fiz bem, por exemplo, a novela era maravilhosa, mas eu fiz muito mal Paraisópolis. E Haja Coração. E Deus sove o rei. E Ferre e Paixão. Você já fez o coisinha com mais uma pessoa, assim, tum, tum, tum. Olha eu e mais duas pessoas aqui. Olha só os pavões aqui na minha manga. Não. Ela mente. Você está... Eu tô até agora pensando que você ficaria comigo... É que nessas horas a pessoa fala coisas, né? Aí é pegadinha. Vai, fala. Não, é que eu tô bolada agora que você falou que ficaria comigo. Ao mesmo tempo, pra eu falar com você, eu tenho que terminar meu casamento. Mas se eu terminar meu casamento, você ficaria com o Rafa. Aham. Então, eu tô numa situação aqui que eu tô... Você tá na sinuca de bico. Tô numa sinuca de bico. Sinuca de bico. Sinuca de pica. Famosa sinuca de pica. Tchau. Tchau. Tchau.